O primeiro resultado é o segundo, o segundo é o segundo. Vamos pro jogo. Vamos começar o que é aí, Fernando. Vamos passar depois de um treino, um treino da segunda. Vamos lá. 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 Boa! 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 Boa voo! Boa! Boa! Se inscreva no canal. Aplausos 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 E aí Tira, tira, tira! 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 Tira, tira!